bora roberto a boiada aqui é a primeira essa é a feira do gado em campina grande vamos saber o preço aqui com ele está pedindo nove mil aqui pessoal ele só está com esses dois aqui nove mil reais fazendo na média 16, 17 arroba aí e aí roberto é massa roberto está de quanto hoje na balança aqui R$17,00 R$17,00 40 bezerros a pedida R$2,300 pulou até um bezerro aqui gente a mãe dele está ali do outro lado a mesa errada de primeira aqui R$2,300 R$1,300 um total de 40 interessou aí é só ligar opa olha está virado tem cinco aqui gente cinco touros agora o bicho é estressado é difícil encontrar o dono aqui e ainda com o seu Fernando ele está com esse lote aqui de 22 novilha R$2,000 a pedida 22 novilha R$1,600 tchau 2 mil reais a pedida A boiada de major já foi vendida aqui Acabou de vender 7 horas 18 minutos, 7 e 18 aqui Tem quantos amelianos? 1.800 a pedida aí 1.800 Tem quantos? 10 bezerra aí, gente 1.800 a pedida Deserrada de luxo aí Passa o contato aí, Emiliano 9686-4200 É o Emiliano de esperança Valeu, Emiliano, obrigado aí Bom dia, Rodrigo E o lote hoje aumentou? Aumentou, hoje aumentou mais 17 São quantos no total? 51 51, tudo macho? Tudo macho E o preço? O preço do maior aqui é 2.400 E o menor é 2.000 Acabo de escolher a vontade aqui É gado Com preço E com muita raça 51 no total 51 no total É o gado brejeiro Tudo massa Valeu, Rodrigo Obrigado, Emiliano Ele não gosta de deixar contato, pessoal Se interessou Só procura ele aqui Com uma aposentador Se bora pra cá, minha filha Bora Se bora Primeira Quanto esse carro tem? Primeira Quanto esse carro tem? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos As vacas aqui são capa de revista É sua? Eu não Arrumada, né? Duas vacas arrumadas Não tem ninguém pra passar o preço aqui, pessoal Como é que tá? Tudo em paz? Graças a Deus Bora, velho Tem vaca hoje, velho Esse lote aqui do nosso amigo Difícil é pegar o preço aqui, gente Vai, filma essa lata Ela tira a lei de fazer aqui Aí tá certo É do senhor essa aqui? É Qual a pedida dela? Rapaz, eu comprei Ela comprou agora Comprou Vai levar pra onde? Pra Cariatá Cariatá A feirinha lá, bem pertinho Eu vou, de vez em quando eu vou pra lá Todo domingo eu tô Aliás, quase todo domingo eu apareço por lá E domingo Domingo provavelmente não dá pra mim não Mas o outro menino vai do canal Coisas da Paraíba A gente fica revezando Domingo vai ele, domingo vai eu E assim a gente fica movimentando, sabe? Pra não ir os dois A feira lá é boa demais A feira lá dá bicho com força, viu? E tem preço E tem preço, é E aí valeu, um abraço pra vocês aí, viu? Valeu Oi, Galego Primeira? Quanta saparia? 4,500 4,500 Mas tem preço? É Tá vendo aqui o cara conversa, né? Quer deixar o contato, amigo? É só uma feira mesmo Beleza, obrigado aí, Gu Valeu Vou passar por aqui Valeu E esses dois toros, Sandy Mills? E esses dois toros aí? Quanto, Sandy Mills? Tô pedindo 1,700 1,700 1,700 Tá vendo ele, gente Apareceu o filho de Jesus, um abençoado Dois bezerra aí Dois bezerra aí, ó 1,700 Mas tem conversa? Tem, é conversinha Tem que ter, meu filho Chega pra cá, né, Sandy Mills? É, chega pra perto Que nem chegue, moço Só não, só e se não quiser, né? Trouxe o vinho de 150 Seja onde for 50 É isso aí Ô, Sandy Mills, trouxe vaca hoje? Trouxe 3 no vinho ali, ó Aquelas 3 ali No preço, no preço As 3 pretas ali A quanto essas vaca? Quero vender as 3 por 10 pontos 10 mil Tô pedindo 10 pontos Tem um preço pra vender 10 mil pra negociar Tudo de bezerra ao pé aí, gente Ô, Sandy Mills, e o leite delas? Essa é o leite com uma média de 5 litros 5 litros, né? Com uma pirada Tudo na paz? O que é o patrão ali? O patrão é aquele lá Acabei testado, né? Como é que tá? Trouxe o que pra vender hoje? Os 5 bezerra que tá pagando Tem os 3 Esses 2 aqui tem 3 aqui Mais 3 aqui É E tem o maior, né? Esse maior Esse maior é do meu patrão Quanto esse maior? Esse maior é 3,200 3,200 E esses menor? Esse menor é 3 Esse é 2,500 2,500 E a gente tem o cochilo ainda Tem preço Tem preço E aí, valeu isso? Valeu Tamo junto Tudo bom, né? Beleza? Seu Edmilson, passa o contato aí, por favor 8,7,30, 20,66 E os começos, como é que tá? Bem devagar, né? Vai devagar Já parando Sargento não pode parar, né? Se parando é que é o problema É o problema é isso É como bicicleta Se parar, cai Se parar, tem que tá escorado Se escorar, cai Valeu, Seu Edmilson Fica com Deus, viu? Você também Tudo bem Bora, João Oi, querido Tudo bom? Tudo na paz, né? Tá tudo bem, graças a Deus Olha que coisa boa, graças a Deus Olha que coisa boa, graças a Deus Olha que carneiro famoso aí, ó Pode estar com carneiro aqui Que eu vou dizer, viu? Olha que coisa boa Carneiro arrumado demais, né? Olha que coisa boa Carneiro com muita raça aí Raça dó Oi, João Quantas carneiras? Olha que coisa boa 800 Olha que coisa boa aí Pra negociar Pra negociar Manda alô pro meu amigo Nino Lá do Rio de Vítico Santo aí, Nino Olha o carneiro bom aí Raça aí, você quiser carneiro bom Eu tenho preço pra você Pra você é o rei de preso Eu quero falar pessoalmente com você Que você é caba ouro Manda um alô pro meu amigo Nino Lá de Macaparana Amigo banal Macaxeira boa Procura meu amigo Nino Lá de Macaparana, viu? Mandou um saco de macaxeira pra minha sede Mandou um caba bom e barriga cheia Lá de Macaparana Meu amigo Nino Um abraço pra você, Nino Que Deus abençoe toda a sua família aí, viu? Muito obrigado pela macaxeira Quando você vir lá em Caliatá A gente vai tomar um café E você, junto E comer carne assada Quando eu chego ali Eu saio de papo cheio É carne, é fava Agora a fava é a primeira Ô João, aquela fava ali é boa demais Pensa numa fava Poxa, é boa demais Se Deus quiser, João E aí, valeu, vice Mandou um abraço pra meu amigo lá de Timbaúba Seu expedito Meu amigo expedito Aquilo é ouro, hein? Eu amo aquele véi de coração, cara Aquilo é um pai que eu amo, viu? Jesus abençoe aquele véi Enquanto aquele véi tiver vivo Eu tô feliz na minha vida Porque aquele véi é pai meu E desde já a gente manda um abraço pra todos de Caliatá Um abraço pra meus amigos que seguem aí no canal aí Que Deus abençoe todos aí João do Calavostro João de Mogelo Fica com Deus e um bom dia Pra todos Quem quiser seguir João de Mogelo, siga aí João de Mogelo aí no Instagram Muito obrigado, Deus abençoe João de Mogelo no Instagram João de Mogelo pode seguir João de Mogelo e ação no Instagram também João de Mogelo e ação também no Instagram Na hora Mandar alô pra todas as minhas galera aí Minhas namoradas todas aí Que estão me assistindo aí Que Deus abençoe As namoradas que foram minha por aí Todas elas vão dar alô pra vocês Um abraço e um beijo Tchau Valeu, João E a gente vai encerrando os trabalhos aqui, gente A feira do gado A feira de animais Em Campina Grande A feira acontece toda quarta Esse é o movimento Por volta de 8 horas da manhã E a feira segue a todo vapor Quem tá acompanhando a gente aqui É o Cacheado Lá em Pedra Lavrada Professor Salgadinho Abraço aí a todos os inscritos aí do canal Chegamos à marca de 30 mil inscritos aí, gente A gente é muito grato por tudo E a importância de cada um de vocês aqui Deus abençoe a todos E a gente vai encerrando por hoje E a gente vai encerrando por hoje Deus abençoe a toda retour Obrigado.